Às 15h para 7h da noite, nós estamos falando sobre a situação da Guarda Civil Municipal de Limeira. O caos na segurança pública, o medo da população que nesse momento não tem guarda patrulhando. E a guarda não está patrulhando, não é porque não querem, é porque não tem armamento. Há problema do convênio que não foi renovado da Prefeitura com a Polícia Federal. Falta de envio de documentação atrás de 5, 6 meses. Uma herança da antiga administração municipal para a atual. Não adianta agora perder tempo procurando culpados. Foi omissão do secretário, foi omissão do ex-prefeito, foi omissão do atual prefeito, do atual secretário. Não interessa agora procurar culpados, interessa agora resolver o problema. O que não dá é para uma cidade como Limeira, beirando seus 300 mil habitantes, não ter guarda, porque a guarda não tem armas. Quem é que está no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Marlene. Qual o seu nome? É Marlene Bastelli. Marlene, é isso? Isso, Marlene. Marlene, você fala de onde, Marlene? Eu falo do Condomínio Independência. Opa, um abraço para a turma aí do Condomínio Independência, obrigado pela audiência. Ô, Marlene, o que você acha dessa situação em Limeira, a guarda sem armamento? Ah, é difícil não, guardinário. Ah, eu só liguei mesmo para deixar meu nome. Ah, você quer... É difícil falar sobre esse assunto. Você quer participar do sorteio, né? Eu quero participar do sorteio. Tá bom, mas olha, você está aí no Condomínio Independência, tranca bem as portas aí, viu, que não tem guarda na cidade. É, tranca... É, tranca... Não, aqui tem segurança, né? É, põe cadeado na porta aí, viu, Marlene? Que o bicho está pegando. Opa, é cadeado aqui que não falta. É, então, taca cadeado aí, que negócio... Se eu fosse você, fica... Se recolhe aí, fica quietinha hoje aí, que o negócio está complicado. Obrigado pela sua participação, está concorrendo a um depilador. Não é para raspar os pelos, é para arrancar os pelos e arranca da base este super depilador. É, nós temos imagens da Câmara. Eu só queria dar uma piscadinha. É a primeira sessão com os 21 vereadores. Queria ver essa imagem da Câmara Municipal de Limeira. Olha, está aí, pela primeira vez. Esta é a nova Câmara Municipal de Limeira. Atenção, senhores vereadores. Senhores, eu espero que os senhores fiquem de olho no Executivo, para não deixar vencer de novo o diabo do convênio que a Prefeitura tem com a Polícia Federal. Eu espero que os senhores vereadores, pelo amor de Deus, os senhores que estão iniciando um novo mandato, Muitos dos senhores que, pela primeira vez, ocupam essas cadeiras do Legislativo, Pelo amor de Deus, estou pedindo de joelhos para vocês, pelo amor de Deus, Senhores vereadores que estão assumindo agora os seus mandatos. Senhores vereadores, Lubogo, Edmilson, Miguelzinho, Lemão, Senhores vereadores, pelo amor de Deus, Fiquem de olho no Executivo, Fiquem de olho na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Não deixa vencer o raio do convênio de novo, Cinco, seis meses vencido, Está vendo que vai vencer? Por que não renovou essa desgraça? Por que não enviou o raio da documentação exigida pela Polícia Federal e com razão Para a renovação das armas, da licença das armas? E os guardas têm que ter, inclusive passar por exame psicológico, enfim, uma série de lautos que têm que ser encaminhados. Os senhores vereadores, os senhores que estão assumindo agora os seus mandatos, Eu sei que nesse momento os senhores estão discutindo aí gabinete, os assessores, quantos assessores vão ter, Eu sei que vocês estão discutindo nesse momento uma questão estrutural que é uma questão importante para o trabalho de vocês, Aliás, eu nem sei como é que está cabendo todo mundo aí, Está uma imagem só de um lado, mas deve estar tudo exprimido lá, porque a Câmara vai ter que se reestruturar, Inclusive no seu mobiliário, para caber todo mundo lá, para encaixar todo mundo, estão apertados lá. Os senhores vereadores, fiquem de olho, foi uma tremenda, de uma bobeada, o atraso desta documentação, Na renovação desses documentos aí, do convênio da Prefeitura com a Polícia Federal. Não permitam que isso aconteça novamente, não permitam, isso não pode acontecer. Você é na sua casa, aí você não fica de olho, controla a conta, porque se vence a conta de luz, você não paga, corta a luz, né? Se vence a conta de água, você não paga, vai cortar a sua água. Vence o celular, você não paga, vai ficar sem telefone. Então como é que a Prefeitura deixou? Agora, o que passou, passou, não adianta ficar aqui remoendo. De quem foi a culpa, foi do Lunardi, foi do Zovic, passou, acabou, eu quero resolver. O problema precisa ser resolvido, pelo amor de Deus. A guarda está sem armas. E a situação é esta que o Tony Castro mostra na sequência da reportagem, em cima do fato. O pessoal está trabalhando, porque existe a informação que enquanto não se resolver, se impasse essa polêmica toda, a guarda, ocorrências de gravidade, a guarda repassa para a Polícia Militar. A gente não é que repassa, a gente manda para o copo e o copo manda repassar, porque a gente está nesse negócio, parado, a gente está parado, porque não tem arma suficiente para enfrentar a bandidagem também. E a guarda municipal de Limeira, que é conhecida pela sua forma atuante contra a criminalidade, quer dizer, muitos flagrantes, flagrantes diários, ocorrências graves, que o esquadrão tático, a guarda, em geral, acaba pegando muitas ocorrências. Quer dizer, ontem e hoje, aquelas ocorrências de flagrante da guarda, quer dizer, acabou, parou. Não, está parado, por enquanto está parado. Vamos ver o que o secretário nosso vai fazer, ele já está fazendo, que já está providenciando os armamentos, retornando para retornar os armamentos para nós, aí a gente vai continuar fazendo o mesmo, normal. É o Itaú normal. É, Gardinale, aqui o Bertão vai podendo conversar com a gente, os guardas municipais que vão trabalhando dessa forma, né, de uma forma diferenciada, já que a atuação da guarda municipal sempre foi muito grande. Nós podemos mostrar várias ocorrências policiais no plantão policial, a guarda que tem flagrantes de carro roubado, flagrantes de tráfico de drogas, enfrentando a criminalidade aqui no Jardim Aeroporto, no Degano, que o bairro, os conhecidos pelo grande número de ocorrências violentas, já tentaram até tombar carro da guarda por aqui, né? Antigamente, sim. Antigamente, quando aconteceu isso aí, mas agora não, aqui teve sempre problema, isso aqui, por exemplo, o Degano foi problemático até agora, e é ainda problemático aqui, o Rio. Mas sem a ação da guarda municipal de Limeira, a Limeira fica, de alguma forma, com menos segurança. É, aí vai do pessoal, né? Aí é do povão. Se achar que a guarda não faz, mas a guarda faz. O povão precisa da guarda. Exatamente. Tá aí, os guardas municipais, nós que vamos passando pelas bases, por toda a cidade de Limeira, aqui no Jardim Aeroporto Gardinale, os guardas estão aguardando o término desse impasse, dessa polêmica, mas estão de prontidão, atendendo as ocorrências de saúde. A PM, olha lá a PM, a PM passa, a PM passa para ver se está tudo bem. É, isso aí, quem entrou em contato com o secretário nosso, lá no secretário doutor Maurício, entrou com o pessoal da PM, né? E fazer um conjunto para até normalizar a gente, na hora que normalizar... Agora, Bertão, 29 anos de guarda, você não acha que a malandragem, a bandidagem, pode querer se aproveitar desse momento histórico? Pô, a guarda não tem arma e querer cometer algum ataque, alguma coisa contra a guarda por achar que os guardas estão desarmados? Será, o pensamento dele é um, né? O pensamento do nosso é outro. Será que ele está desarmado? Será? Olha aqui, Bertão, cadê a arma? Eu estou sem arma, mas você viu os meninos, está armado. Então, a gente está se protegendo com arma de colegas. Quem tem colega registrado certinho, está dando apoio aos que não tem. Você entendeu? A ordem que a gente tem é essa, dar apoio para quem não tem. E a guarda com agora apoio da Polícia Militar aí? Está mesmo em conjunto, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver até providenciar, né? É, Gardinale, aqui os guardas municipais estão desarmados, mas tem guarda com a sua arma particular, a bandidagem que não pensa que a guarda está sem nenhum respaldo, a Polícia Militar está em apoio, mas os guardas também utilizam armas particulares para poder enfrentar esse momento polêmico, esse impasse, tudo isso que vai provocando aí muita discussão sobre essa questão das armas que foram recolhidas pela Prefeitura e os guardas municipais que agora, aqui no Jardim Aeroporto, estão atentos. E nós daqui do Jardim Aeroporto, Gardinale, vamos seguir para o centro de Limeira, vamos lá para o zoológico para saber como que está lá a base, como que os guardas estão recebendo essas novidades, tudo isso que está acontecendo aqui na cidade de Limeira, que provoca aí uma certa ansiedade, uma certa dúvida de como será o futuro aqui da guarda municipal de Limeira. Vamos sair daqui do aeroporto, vamos para lá, para o centro, lá para o zoológico na base da guarda municipal. Se ouviu aí, o guarda tem que pedir arma emprestada, a ver se tem algum amigo que tem arma registrada, vai pedir arma emprestada. Quem está no telefone comigo é, alô? Alô? Quem fala? É o Eitman. Você fala de onde? Do Alba Verônica. Qual é a sua opinião sobre a situação da guarda sem armas? Pouca vergonha também, hein, Gerdinale. Era só o que faltava, né? Agora até a... O que que foi? Agora até a polícia sem arma. Você viu? A guarda é o cúmulo do absurdo, né, realmente. Quer dizer, a guarda é uma força de autoridade policial sem armamento. E a segurança já não está lá essas coisas. Nós precisamos da guarda. A guarda sem arma é para se trancar dentro de casa mesmo. É para ficar esperto. No mínimo é para ficar esperto. Obrigado pela sua ligação às 6h57. Vamos ver a sequência com o Tony Castro mostrando a situação de Limeira. Essa é a realidade. A situação de Limeira sem a guarda municipal. Uma guarda recolhida nas bases. Os guardas querem trabalhar, mas não têm armamento. Os guardas não mereciam. Os guardas de Limeira não mereciam passar por uma situação como essa. Vocês guardas que estão me assistindo, vocês não mereciam passar por isso. Se foi descuido, se foi incompetência, se foi sacanagem. Não me importa o termo, o que aconteceu. A minha preocupação é resolver esse problema. E que isso não se repita. Espero que esses 21 vereadores da Câmara Municipal fiquem de olho. Fiscalizem o Executivo. Para quando chegar a hora da renovação do RAI, do convênio com a Polícia Federal. Enviar a documentação necessária para fazer a renovação. Não é a Câmara Municipal de Limeira, hein Câmara? Alô Câmara? Eu sei que hoje vocês estão falando dos gabinetes. Dos assessores. Quem vai ficar onde? Tudo bem, é um problema estrutural de vocês. Vocês têm que resolver. Mas eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para vocês. Na verdade, o que eu estou pedindo é uma obrigação de vocês. de fiscalizarem o Executivo. Mas estou indo além. Estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, não se esqueçam de fiscalizar o Executivo. Para evitar que situações como essa que nós mostramos agora, se repita. Nos ajudem, senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira. do que eles fazem com essa o dia. Amém. Dê-me, amor de Deus.